Como vender no orgânico da Shopee? No vídeo de hoje, trago dicas 100% úteis que vão ajudá-lo a vender no orgânico. Além disso, você vai ter a convicção se é possível escalar e vender somente no orgânico ou não. Então fique comigo até o final desse vídeo. Mas antes, você ama empreendedorismo? Olá, meus empreendedores. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauê Oliveira e sejam todos bem-vindos. Antes de mais nada, novamente gostaria de agradecer você quem é inscrito no canal. Atingimos a marca de 35 mil inscritos. E agora conto com você para chegarmos aos 40 mil inscritos. Então se você assiste o meu vídeo e ainda não é um inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber vídeos assim de qualidade. Agora, sem mais delongas, vamos lá. Muitos têm essa dúvida. Se de fato é possível escalar, não somente escalar, mas gerar vendas. E por consequência disso, escalar as vendas 100% pelo orgânico. E a resposta é sim. Mesmo porque o Ads da Shopee, por exemplo, é uma ferramenta que começou em julho de 2022. Até antes de julho, não tinha o Ads. Então você tinha que escalar ele no orgânico. Então basicamente, eu vou trazer para você o que eu faço e o que eu fazia para escalar as minhas vendas no orgânico quando não tinha o Ads. Ou mesmo quando não se utilizava Ads de fora para dentro. E aplicando o que eu vou ensinar aqui, mesmo em 2023, você vai conseguir trazer vendas através do orgânico. Mas para que eu possa te explicar isso passo a passo, eu preciso ir para o meu computador. Mas antes de ir, não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário. Tanto um quanto o outro é de extrema importância para mim. Agora, vamos lá. Eu já estou aqui no meu computador e agora vamos dar continuidade ao nosso vídeo. De fato, com as dicas que eu vou passar aqui para você, você vai conseguir vender no orgânico. E fique comigo até o final desse vídeo, porque a quinta dica e o assunto que eu vou abordar sobre resultado de um trabalho vai abrir a sua mente. Mas de tal maneira, de tal maneira que tudo vai fazer sentido. Confie em mim, a sua mente vai abrir com a dica 5 e principalmente quando eu conversar com você sobre resultado de um trabalho. Perfeito? Então, vamos à primeira dica. Utilizar as ferramentas da central de marketing a seu favor. As ferramentas da central de marketing, além de te ajudar a gerar exposição orgânica, ou seja, exposição gratuita. Ela também agrega valor de venda para você, porque você vai potencializar a sua oferta com os cupons, leve mais por menos, promoções e entre outros. Então, a primeira dica é, utilize o maior número de ferramentas que você conseguir da central de marketing. A segunda dica é preço. De fato, você precisa ser bem competitivo na questão de preço. Daqui a pouco você vai entender. Mas, quanto menor for o seu preço, maiores são as suas chances de conseguir vender no orgânico e principalmente escalar utilizando o orgânico. Terceira dica. Você precisa gerar exposição indiferente se você, neste momento, tem condições de investir ou não. Por exemplo, em algum tipo de ads. Seja da Shopee ou seja de fora dela. Mesmo porque existe maneiras de você gerar exposição sem investir. Por exemplo, filtro pelo menor preço. E aqui vai fazer sentido quando eu falei sobre a dica 2, que é ter um dos menores preços. Eu vou acessar a minha Shopee e vou digitar aqui, ração para gatos. Você pode observar que, por padrão, quando eu pesquiso um produto dentro da Shopee, eu tenho aqui a classificação. E o padrão vem por relevância. O relevância é o nosso orgânico. É quando a Shopee posiciona você de forma orgânica. Quando ela ranqueia você nas primeiras páginas ou nas primeiras posições de forma orgânica. Além da classificação por relevância, que é o nosso orgânico, a gente tem mais recentes em destaque e preço. Vamos conversar aqui sobre o preço. Quando você clica aqui em preço, você pode ordenar do mais caro para o mais barato ou do mais barato para o mais caro. E tem um pequeno grupo de compradores da Shopee que eles sempre utilizam esse filtro para filtrar do mais barato para o mais caro. Então, quando eu falo para você que você ter um dos menores preços, ele vai aumentar as suas chances e, principalmente, acelerar o seu processo de escala, é com base também no menor preço. Porque se, de fato, você tiver um dos menores preços, você vai sair do orgânico de uma posição muito ruim para uma posição muito boa. Só que a gente precisa contextualizar que aqui o cliente, quando pesquisa do mais barato para o mais caro, ele quer o menor preço. Então, ele vai pesquisar aqui da marca que ele quer, do sabor que ele quer, do mais barato. Então, por exemplo, aqui ele acaba encontrando dois anúncios. Um por R$139, um por R$119, certo? Ele vai optar pelo mais barato, R$119. E aqui, por incrível que pareça, o que é mais barato tem menos vendas do que o mais caro. Então, muito provavelmente, esse anúncio aqui existe outros meios de ter exposição. Ele aparece de outras maneiras para outros clientes que não necessariamente procura pelo menor preço. Não necessariamente. Então, essa aqui é uma prova. Não necessariamente. Então, mas tem aquele grupo que pesquisa pelo menor preço. Então, isso aqui vai fazer com que você saia de uma posição muito ruim para uma posição muito boa. Então, essa é uma maneira de gerar exposição. A segunda maneira é utilizar o impulsionar. Você impulsionar os anúncios. Eu não vou explicar aqui nem o impulsionar, nem a transmissão para o chat, nem as ofertas oficiais, porque tem vídeo aqui no canal. Então, se você quer aprender a impulsionar os seus anúncios, vai aparecer aqui na descrição o vídeo que eu ensino. Se você quer utilizar a lista de transmissão por chat, também na descrição e as ofertas oficiais, também está na descrição. Você também pode gerar exposições de fora para dentro. O que eu quero te dizer, quanto mais exposição você conseguir gerar sem investir, mais você vai vender. Isso é claro. Então, você precisa ali encontrar formas de gerar exposição para os seus anúncios. E isso vai acelerar, não somente acelerar, mas realmente a sua chance de você conseguir escalar e posicionar cada vez mais no orgânico. E quanto mais você posicionar no orgânico, mais visualizações você vai ter e, por consequência disso, mais vendas. Isso é uma questão de lógica de princípio, tá bom? Então, vamos continuar aqui. A nossa quarta dica, e essa eu acho a principal de todas, e acredito que ninguém tenha falado no YouTube sobre isso que eu vou falar com você agora. Existem maneiras de você vender no orgânico muito rápido, muito rápido mesmo. E agora a gente vai entender na quarta dica. Procure trabalhar com produtos do momento. Utilizar os períodos ao seu favor. Então, por exemplo, um produto Raipo. O ano passado tivemos a Copa do Mundo. Tudo que era produto referente à seleção brasileira, vendeu muito. Pessoas que colocaram o anúncio, alguma coisa do Brasil, criou um anúncio com alguma coisa do Brasil. Dias antes da Copa, começou a vender absurdamente. Anúncios novos, a pessoa em menos de cinco dias já estava vendendo. Então, produtos do momento, produtos do hype, tem uma procura tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que mesmo que você crie um anúncio do zero, em poucos dias, já começa a vender. Um outro exemplo, utilizar os períodos do ano ao seu favor. A gente sabe que tem produtos que se vende o ano todo. E tem produtos que se vende só em um período do ano. Então, por exemplo, no inverno, a demanda por produtos de inverno, de frio, é tão grande, é tão grande, é tão grande, que qualquer produto que você suba, que esteja do momento, ele vai se vender. Primeiro porque não tem tantos anúncios assim. A maioria dos anúncios são novos. Então, teve o período da Copa. Um exemplo que eu dei. Muitos anúncios, 80%, 90% dos anúncios foram criados antes da Copa. Então, a chupa fica ranqueando toda hora, ela fica subindo e descendo anúncio. Ela fica trocando, ela fica criando um rodízio de anúncios, porque são todos anúncios novos. E aí, quando são todos anúncios novos, com uma procura gigantesca, todo mundo vende. A mesma coisa é para produto de inverno, de períodos do ano. Você pega um produto que só vende no inverno, ou um produto que vai ser tendência nesse inverno, a maioria dos sellers vão anunciar o produto pela primeira vez. Então, são anúncios novos. Ou, por ser um produto que só vende um período do ano, ele passa a maior parte do ano sem vendas. Aí, o que acontece? Ele desranqueia. Ele perde todo o ranqueamento. E aí, ele volta a ranquear no inverno. Um exemplo, o ano passado. Quem assistiu vídeos meus aqui, eu vou até mostrar para vocês. E eu não vou só mostrar, mas como eu vou provar para você que utilizar os períodos do ano ao seu favor. Ou seja, pegar um período do ano, encontrar um produto que vai vender muito naquele período. Por exemplo, de inverno, que eu já comentei aqui. E você colocar ele para anunciar, em questão de um mês, um mês e meio, você está fazendo lá 600, 700, 800 vendas daquele produto. Em questão de, no máximo, dois meses. E eu vou te mostrar na minha conta. Eu vou abrir ela aqui. Eu estou aqui no período do mês 4, tá? Eu vou atualizar aqui a página. Atualizei a página. Voltamos para abril de 2022. Você pode observar que eu tenho esse anúncio aqui, ó. De jaqueta jeans. Não é verdade? Esse anúncio, ele foi criado em abril. Porque se eu clicar em março, eu não tinha esse anúncio. Esse anúncio não estava aqui. Ele não apareceu aqui. Indiferente se vende ou não vende, ele vai aparecer aqui. Porque a jaqueta bomber, ela apareceu. Mesmo que não tenha nenhum tipo de venda. Significa que, no mês 3, eu criei o anúncio de jaqueta bomber. E, no mês 4, eu criei o anúncio de jaqueta jeans. A jaqueta bomber, ela não teve nenhuma venda no mês 4. E, no próprio mês que eu criei a jaqueta jeans, eu já tive 5 pedidos pagos. Perfeito? Agora, vamos para o mês 5. Em menos de um mês, eu tive 696 pedidos pagos. 50 mil em vendas. E a jaqueta bomber? E a jaqueta bomber, 810 itens vendidos. Então, em um mês, eu saí de praticamente zero vendas para 696 unidades vendidas. E a mesma coisa, jaqueta bomber. Então, você entende que, quando você utiliza o período do ano e o produto certo naquele período, você vai vender muito. Já que, estamos em um momento que as pessoas estão procurando por aquele produto. E, se aquele produto for tendência, vai ter um volume muito grande de pessoas atrás desse produto. E aí, paralelo a isso, todo mundo está criando o anúncio daquele produto. Porque são anúncios novos. Você entende? Então, utilizar os produtos do momento, os produtos do high, e utilizar os períodos do ano ao seu favor, faz com que você acelere drasticamente as suas vendas no orgânico. Mas, tem que tomar um devido cuidado. Da mesma forma que as vendas, elas sobem, elas vão diminuir. Então, tem que tomar muito cuidado para sempre ter esses produtos no momento e também ter produtos que se vendem o ano todo. É uma diversificação. Perfeito? A quinta e última dica. Dedicar-se sabendo que o resultado é ao longo prazo. Caso você não procure por produtos do momento ou utilizar os períodos ao seu favor. Se você for pegar um produto que se vende o ano todo, principalmente, tá? Esses produtos que se vendem o ano todo. Então, por exemplo, celular se vende o ano todo. Liquidificador se vende o ano todo. Calça leg se vende o ano todo. Então, o que eu quero dizer? Os produtos básicos, de necessidades básicas, que se vende o ano todo. Se você vai trabalhar com esses produtos e você vai utilizar o orgânico para vender, Então, você precisa se dedicar sabendo que o resultado é ao longo prazo. Se você tiver esse discernimento e aceitar, porque assim, essa é a realidade. Essa é a realidade. Você vai dedicar-se, você vai gerar exposição todos os dias, de forma sem investir. E gerar exposição sem investir é um trabalho manual. É um trabalho de você impulsionar. É um trabalho de você utilizar a transmissão por chat. É um trabalho de você gerar exposição de fora para dentro. Ou seja, utilizar as redes sociais. Gerar conteúdos, vídeos nas redes vizinhas, nas redes de vídeos curtos. Isso requer um trabalho manual. Isso requer um trabalho manual. Então, você vai ter que dedicar-se a fazer tudo isso, sabendo que o resultado é a longo prazo. E quando eu falo a longo prazo, é 2, 3 meses para você começar a ter as vendas. Para que você comece a ter as vendas, que elas comecem a crescer. E aí, o que vai acontecer? Vai virar aquela bola de neve. Vai gerar avaliação. A avaliação vai te trazer mais vendas. Trazendo mais vendas. Você vai começar a crescer no orgânico. Então, você entendendo que é um trabalho manual. É um trabalho que requer esforço. E que as vendas vão começar a acontecer com 2, 3 meses. Dependendo do produto um pouquinho antes. Dependendo do produto um pouquinho depois. Principalmente aqueles produtos que se vende o ano todo. Eu não estou falando aqui sobre os produtos do momento. E os produtos que você vai utilizar em determinados períodos do ano. Tirando esses produtos, tá? Então, a gente vai trabalhar no longo prazo. Para começar a sentir. Falar, pô, eu estou no caminho certo. É a partir do segundo mês. E isso vai começar a virar uma bola de neve. Que vai ter uma venda aqui. Uma venda ali. Essas vendas vão gerar avaliações. A avaliações, elas vão gerar mais vendas. Para quem está escalando, sabe do que eu estou falando. Que avaliação traz mais vendas. E vendas traz mais avaliações. E aí, você vai começar cada vez mais a aumentar o volume de vendas. Perfeito? E agora, vamos chegar onde eu queria chegar também. Que tudo isso é um resultado de um trabalho. Hoje, tá? Hoje, eu encaro o orgânico da Shopee. Não mais como um método de gerar exposição. Ou uma forma de gerar exposição. Até janeiro de 2023, eu encarava o orgânico como mais uma forma de gerar exposição. Por exemplo, o Ads é uma forma de gerar exposição. As ofertas oficiais é uma forma de gerar exposição. O Google Ads é uma forma de gerar exposição. E o orgânico, eu também encarava como uma forma de gerar exposição. Só que em janeiro de 2023, me veio um insight, né? A ficha meio que caiu. Porque eu passei a olhar o orgânico não mais como uma forma de gerar exposição. Mas como um resultado de um trabalho. Mas como assim, Cauê? Você não encara mais o orgânico como uma forma de gerar exposição. E sim como um resultado de um trabalho. Você vai entender isso agora. Eu vou minimizar aqui, pra ficar mais fácil. Quem de fato assiste os meus vídeos, sabe que eu encaro o processo de venda em três partes. A primeira parte, qual que é? A validação do produto. Ou seja, ter um produto validado. Um produto que você tenha volume de pesquisa. E um produto que você seja competitivo. Eu não vou entrar aqui nesse mérito. Porque tem vídeo aqui no canal. O link desse vídeo vai aparecer aqui na descrição. E o card aqui em cima. Então depois você assiste como validar um produto. Mas, resumindo. Validar um produto. Ter um produto validado. É encontrar um produto que tenha procura. Ou seja, que ele tenha pesquisa. E que você seja competitivo na questão de preço. Uma vez que você fez essa etapa. Você concluiu essa etapa. Porque você validou um produto. Você vai pra segunda etapa. Que é um anúncio bem otimizado. Ou seja, um anúncio que você cadastre o título dele com as palavras-chave corretas. Quando você utiliza uma boa imagem. Uma boa descrição. Um bom carrossel de imagens. Quando você utiliza uma boa capa de anúncio. Quando você utiliza as ferramentas da central de marketing. Pra agregar valor na sua oferta. Cupom, promoção, leve mais por menos. E que você gere exposição. Aí pode ser. E aí pode ser N maneiras. Você pode utilizar o Shopee Ads. Ads de fora. Ofertas oficiais da Shopee. E outros métodos. Principalmente os métodos que eu ensinei aqui. Não é verdade? Então uma vez que você utiliza métodos pra gerar exposição. O seu anúncio passa a ser visto. Seja métodos que você invista. E seja métodos que você não invista. Mas que tem a sua dedicação ali. De fazer aquilo acontecer. Enfim. Você gerou exposição. O que que vai acontecer? Você vai começar a vender. Por que você vai começar a vender? Porque você validou esse produto. E você otimizou e cadastrou esse produto muito bem. E aí conforme você vai gerando exposição. Você cada vez mais vai otimizar o seu anúncio. Que é o que? Gerar avaliação. E como eu já falei. A avaliação gera vendas. E vendas geram avaliações. E isso vai virando uma bola de neve. Mas pra que isso vire uma bola de neve. Tudo precisa ser bem feito. Ou seja. Essas três etapas. Elas precisam ser bem feitas. E quando essas três etapas. Elas são bem feitas. O que que vai acontecer? Você ganha relevância. Você ganha engajamento dentro da Shopee. E qual é a consequência disso? Você passa a crescer no orgânico. Você começa a posicionar mais. Quanto mais você se posiciona. Mais exposição no orgânico você vai ganhar. E qual é a consequência disso? Mais vendas. Então concorda comigo que acima de gerar exposição. O orgânico é um resultado de um trabalho bem feito. Se você fizer isso aqui bem feito. Você vai ter isso aqui. Que significa resultado de um trabalho. Estou errado? Ou estou certo? Comente aqui. Se você concorda comigo. Diz que sim. E por que? Se você não concorda. Diz que não. E o por que? É importante a gente sempre justificar. Um diálogo saudável. Ele não é feito só de sim ou de não. Ele precisa de uma justificativa. Então comente aqui. Se você concorda comigo ou não. Mas de fato eu passei a encarar. Como eu falei. Até o final de 2022. O orgânico para mim. Era mais uma forma de gerar exposição. De 2023 para cá. Fez mais sentido para mim. Encarar o orgânico. Como um resultado de um trabalho. Combinado? E aí? Gostou? Espero que tudo que eu ensinei nesse vídeo. Faça sentido para você. Lembrando que. Qualquer dúvida que você tiver. Qualquer mesmo. Você pode fazer um comentário aqui. Que eu respondo a todos. Caso não tenha. Faça a si mesmo. Pode ser uma sugestão. Ou mesmo. Um elogio. Mas o seu like. E o seu comentário. É de extrema importância para mim. Eu fico por aqui. E até o vídeo. De amanhã. Tchau.